Boa tarde pessoal, hoje segunda-feira dia 19 de setembro de 2022, estou fazendo outro vídeo da Chakra 26, acabei de chegar aqui no Chacramento né, fiz um vídeo gigante aí que está no percurso todo, desde a saída de dentro de Alexânia até aqui, até dentro do Chacramento, então estou dentro da Chakra 26, essa belezura aqui, Chakra aí, 125 mil reais à vista, ou financiamos em 15 mil de entrada, 180 parcela de 999 no boleto, bancário, posse imediata, a gente parcela os 15 até 3 vezes, 6, 4 e meio, 4 e meio, 4 e meio para 30, 4 e meio para 60, mas 60 dias tem que começar a pagar parcela, a gente tenta 90 aí, beleza? Parcela de 999 no boleto, olha só que Chakra maravilhosa essa aqui pessoal, olha aí ó, o acesso dela é ali, vou ter que ligar aqui, o carro que eu vim andando, e ele... Olha a temperatura, está altíssima a temperatura, aí agora ele dispara o segundo estágio, e aí ele volta, deve ter que trocar o sensor, então pessoal, esse Chacramento aqui, Chacramento do Orion, a gente tem disponível 26, a 28, a 31, que está ali, a 25, 24, 19, 20, e 40, com fundo para o Rio, 43, 45, as de fundo para o Rio são estreitas, 500 cumpridas, né? Tem 500 de comprimento, elas dão mais, dá 22 mil metros, mesmo valor, tá? Lá na verdade, as de Rio é mais caras, fundo para o Rio, ela parcela é 180, parcelas de 1 e meio, 1.599, 1.600, né? E aqui, essas aqui, tidas como secas, são 999 no boleto, mas pessoal, não precisa, você não tem que... Ah, meu, peguei uma chácara seca, seca nada, o Rio está ali, temos dois rios dentro, Rio da Aposta, está passando ali, uma orla para ele, e lá embaixo, Rio Areia e Rio da Aposta, que os dois se encontram lá, a gente tem outra orla lá, exclusiva para todos os chacareiros daqui, tá certo? Então aqui a energia vai ser puxada lá da sede, tem um projeto aqui para o rapaz da 23, já está quase, estamos aí com negociação, não posso falar todos aí, mas a energia vai estar instalada, vai estar fácil para você estar fazendo sua ligação, água é poço artesiano, tá pessoal? Para as chácaras de cima aqui, você fura um poço aí com... Olha que bonitinho ali, ó. Periquitinho. Então eu vou encerrar o vídeo, esse vídeo está com 2 minutos e 45 já, estou falando só da chácara 26, olha essa belezura aqui, agora são... Ó, 16 e 55, a posição ali do sol, né? Então, olha que maravilha de chácara aí pessoal, linda, 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 disponível aí. 15 mil de entrada, a gente pastela os 15 em 3 vezes. Se você tem interesse, chama aí e vamos negociar. Um abraço pessoal, boa segunda, boa semana, que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.